Olá, a presidenta Dilma Rousseff visitou a região oeste de Santa Catarina nesta segunda-feira, que foi atingida por tornado na semana passada. Dilma Rousseff sobrevoou as áreas atingidas das cidades de Xancherê e Ponte Serrada para verificar os estragos causados pelo tornado. Segundo a Defesa Civil, o tornado atingiu sete bairros em Xancherê, afetou mais de 44 mil pessoas e provocou duas mortes. 539 pessoas estão desabrigadas e mais de 4 mil pessoas desalojadas. Em Ponte Serrada, 6 mil pessoas foram afetadas, 77 estão desabrigadas e mais de mil estão desalojadas. A presidenta Dilma Rousseff, acompanhada dos ministros das cidades, Gilberto Kassab, da Integração Nacional, Gilberto Occhi e do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, também visitou os escombros da cidade e o que restou do Ginásio Municipal de Esportes. O ginásio ficou destruído. No momento da passagem do tornado, havia adolescentes na quadra que foram abrigados por um professor embaixo da arquibancada, a única parte do ginásio que ficou de pé. A presidenta Dilma Rousseff também visitou algumas famílias desabrigadas. Após verificar a situação da cidade e da população, Dilma Rousseff reuniu-se com autoridades locais para definir as prioridades de ajuda pelo governo federal. A presidenta falou sobre as ações do governo federal e sobre a liberação de recursos para a reconstrução das cidades. O governo federal, por meio do Exército Brasileiro, teve aqui um contingente, tem aqui ainda, um contingente de 200 homens e esse contingente eu tenho certeza que ele vem reforçar também toda a ação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, que nessas horas tem, eles têm sido aqui em Santa Catarina. Eu sou, assim, testemunha porque já olhei, já vim aqui em alguns momentos de grande tensão por conta de cheia, por conta de desmoronamento, de morros, enfim, de desbarrancamento. Sei como essa ação é importante. Mas nós vamos tratar aqui também de algo que eu considero essencial, que é justamente nós começamos agora a reconstrução, a reconstrução. E a reconstrução vai passar, eu acredito, por uma série de medidas. O governo federal, até agora, já nessa atividade de reconstrução, colocou em torno de R$ 2,880 milhões para reconstrução, principalmente de telhados. uma parte em Xancherê, a maior parte, que é a cidade, de fato, que foi mais atingida, mas também em Ponte Cerrada. Nós também tomamos todas as medidas que tomamos sempre em casos de calamidade, que é a liberação do FGTS, a partir de agora a Caixa vem fazer todo o levantamento do que é necessário, antecipação dos benefícios de prestação continuada do ISS, do INSS também, e da Bolsa Família. E eu considero também muito importante que nós façamos, e aí por isso que o Ministro da Cidade está aqui, que nós façamos a parte relativa também a como vamos promover essa questão da reconstrução das casas. No caso do Minha Casa Minha Vida, houve alguns residenciais atingidos, tanto na faixa 1, quanto na faixa 2, como na faixa 3. Nesses casos, o seguro da Caixa cobre a reconstrução. Agora, eu estou me referindo àquelas pessoas, principalmente as de mais baixa renda, que tiveram suas residências completamente comprometidas. Então, acredito que vocês têm pleitos nesse sentido, que nós iremos olhar com toda a atenção e podem ter certeza com a reação de fraternidade e de solidariedade que o momento exige. Nós nos expomos, junto com o governador, a ter uma medida de reconstrução emergencial. Estava vindo com o governador e ele me disse da capacidade de execução de construções pré-fabricadas. Então, nós vamos olhar isso também com toda a atenção e quero garantir ao governador que nós vamos aqui dar um exemplo de rapidez na reconstrução da cidade. A Defesa Civil apresentou um balanço da situação das áreas atingidas e das operações de resgate e reconstrução. O tornado que atingiu o Oeste Catarinense na tarde de segunda-feira, no dia 20, ele, na verdade, atingiu duas cidades. Às 15h15min, a cidade de Xancherê e, às 15h45min, a cidade de Ponte Cerrado. O tornado que se caracterizou na nossa região na classificação de escala de F0 a F5 foi considerado um tornado F2 com ventos que ficam entre a faixa de 181 a 250 km por hora de velocidade. Os dados do efeito do tornado na cidade de Xancherê. A área que está demarcada no mapa aéreo, ela define o ponto de toque do tornado, passando pelos sete bairros que foram atingidos e que geraram os seguintes dados. População de Xancherê, 46.981 habitantes. Os afetados, 44.506. Essa informação, ela vem com base na questão das pessoas que moram em Xancherê, não os que só transitam, que são transitórios no município. E não só a população de Xancherê, como toda a região, 29 municípios foram afetados por a distribuição elétrica que foi perdida aqui e a restabelecimento aconteceu logo após o evento. Porém, com prazo que ainda não finalizado, a cidade de Xancherê, por exemplo, na área que não foi afetada, conseguiu ter restabelecimento de energia somente 26 horas depois do ocorrido, na terça-feira, no início da noite. Nós tivemos aqui 539 desabrigados, 4.275 desalojados e aqui também vale ressaltar uma característica local. A questão de abrigos aqui não foi muito utilizada, foi utilizado quase todas as vítimas se alojaram em casas de parentes e amigos. Também pelo problema da falta de energia. Você acomodar essas pessoas num local que também não teria energia seria mais um complicador. Nós tivemos aqui em Xancherê 97 feridos e infelizmente duas vítimas fatais. Os danos públicos, prejuízos econômicos em Xancherê entre públicos e privados foram nove edificações públicas com valor estimado de 9,7 milhões, 2.188 residências pelo levantamento preliminar feito pela assistência social dia após o evento. Esse levantamento está sendo refinado com a área de engenharia da Prefeitura, para que a gente consiga identificar o número final de unidades destruídas totalmente, destruídas parcialmente, os que tiveram telhado e alguma estrutura danificada e os que já foram reabilitados. Somando um número de 49,5 milhões e 38 empresas com um número de 45,3 milhões, totalizando um número de 104,5 milhões. Esses dados são dados que são fixados no formulário de informação de desastres encaminhado ao governo federal. Dados também a respeito do tornado que atingiu Ponte Serrada às 15 horas e 45. A área de afetamento do tornado. Nós tivemos, Ponte Serrada tem uma população de 11.031 habitantes, foram afetados 6.058 habitantes, um total de 77 desabrigados e 1.050 desalojados. Nessa condição de Ponte Serrada nós tivemos depois, no dia seguinte já, a condição de abrigo, nós ainda permanecemos com abrigo com pessoas lá, em razão também da classe, da formação da classe econômica do pessoal atingido. Tivemos 27 feridos e felizmente nenhuma morte em Ponte Serrada. Os danos, prejuízos econômicos em Ponte Serrada foram uma instalação pública, no total de 885 mil reais, 352 residências e 31 empresas, que totalizam 8,1 milhões de reais. Total dos danos auferidos pelo FID, 8.985.000 reais. O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, reafirmou a liberação do FGTS para as pessoas atingidas pelo tornado, e falou sobre a confecção de carteiras de trabalho aos que perderam o documento. A tarefa nossa do Ministério do Trabalho foi estar aqui, então logo ocorreu o fato, e transferir uma força-tarefa que atua em conjunto aqui com a Prefeitura Municipal de Xancherém, no sentido de orientar as pessoas atingidas, e também para a confecção da carteira do trabalho de Previdência Social, tendo em vista que muitos perderam todos os documentos, que os habilitará a receber o Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço. Então, amanhã, ou hoje, amanhã, a Defensiva vai entregar a relação e os levantamentos que foram feitos, e a Caixa Econômica, consequentemente, começará a liberar o Fundo de Garantia para todas as pessoas atingidas por esse fato. Então, o importante, como disse o prefeito, é mostrar, com vontade e agilidade, mostrar a presença do governo de V. Exª aqui nesse fato lamentável que ocorreu em Xancherém. O general Adriano também encaminha a publicação das duas portarias aí, que aprovam os recursos que a presidenta anunciou aqui, dos R$ 2,8 milhões para o restabelecimento dessas moradias, que foi um pleito também da Prefeitura e da Defesa Civil, e importante também os R$ 3 milhões que também sai publicado hoje para a reconstrução do ginásio de esportes aqui da cidade. Acho que essa é uma resposta mais rápida, talvez, assim, um grande recorde. Agradeço a presença da equipe da Defesa Civil Nacional, porque foi dessa forma que, junto com a Defesa Civil local, estadual e municipal, é que foi possível hoje, uma semana depois, ter essas publicações, os recursos estarem disponíveis e que a Prefeitura pode tomar, a partir de agora, a iniciativa dessas reconstruções, dando uma resposta mais do que imediata, principalmente às famílias, mas nessa reconstrução. Acho que os próximos passos estão sendo construídos em conjunto para as duas cidades e tenho absoluta certeza que nós aqui daremos um novo salto nas respostas aos desastres que ocorrem no Brasil. Estamos construindo cada vez mais uma Defesa Civil Nacional mais integrada com as estaduais e é dessa maneira que nós vamos fazer um melhor trabalho possível. Após a reunião com as autoridades, a presidenta Dilma Rousseff concedeu entrevista à imprensa. Ela falou sobre os investimentos liberados para cidades atingidas pelo tornado em Santa Catarina. O governo federal está aqui junto com os dois prefeitos, o prefeito de Sanxerê e o prefeito de Ponte Quebrada, aliás, desculpa, Cerrada, e com o governador Colombo para assegurar recursos suficientes para que essa reconstrução seja o mais rápida, o mais ágil e o menos burocrática possível do ponto de vista dos recursos do governo. Dilma Rousseff reforçou que o valor liberado do FGTS será para todas as famílias atingidas pelo tornado. Pretendemos também dar contribuições às que sempre damos diante de calamidades, que é a liberação antecipada do FGTS, a liberação antecipada do benefício da prestação continuada do Ministério da Previdência, do Bolsa Família, e inclusive a liberação do FGTS, que vai ser feita nos próximos dias a partir da iniciativa do Ministério do Trabalho e da Caixa Econômica Federal como executora. A presidenta Dilma Rousseff destacou os investimentos nas cidades para o programa Minha Casa Minha Vida. Nós recebemos o pleito do governo do Estado, um pleito de recursos para a reconstrução rápida de moradias. Vamos atender esse pleito em parceria com o governador e pretendemos usar os mecanismos do Minha Casa Minha Vida tanto o que nós chamamos de fase 1 como da 2 e da 3 e também considerar a questão da transferência de recursos diretos para reconstrução, porque não é reconstrução integral, é parcial de residências também e de moradias. Enfim, nós iremos participar junto com o governador e os prefeitos e aqui agradeço a recepção do prefeito Miri de Xancherê. Nós vamos participar dessa reconstrução de forma bastante firme, como sempre fizemos aqui em Santa Catarina. Eu estava olhando, governador, que nós, na questão da reconstrução e do processo de recuperação imediato, nós investimos de 11 até 14 aqui em Santa Catarina acima de 300 milhões e na fase de prevenção, no que se refere à prevenção, 500 milhões, fora as outras obras. Estou falando em relação a desastres. E eu acredito que aqui nós aprendemos muito. Eu acho que se hoje o governo federal tem essa parceria com o governo do Estado, é porque as defesas civis, elas se estruturaram. Elas são hoje capazes de ter uma ação rápida. Você assistiu ao anúncio pela presidenta Dilma Rousseff de medidas para reconstrução e auxílio de moradores das cidades de Xancherê e Ponte Serrada, em Santa Catarina. As duas cidades foram atingidas por um tornado na semana passada. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto